Tá rindo? Primeiro que eu recebi aqui uma notificação que recebemos mais um apoio pro canal isso é importante, porque através das contribuições a gente vai conseguir melhorar cada vez mais o canal a qualidade divide, né? Principalmente comprando um aparelho que tenha capacidade de armazenamento que é o que mais estressa a gente aí nós temos alguns apoiadores do qual eu tento manter contato com todos, né? E hoje tivemos mais um apoio recebemos o apoio do nosso amigo vocês já vão entender porque eu tava rindo recebemos o apoio do nosso amigo Carlos Bintencur fora ele tem mais 18 amigos que estão mensalmente contribuindo aí aí eu tava dando risada aqui porque um dos apoiadores do canal que é o Fabiano Prado ele é de Brasília, o Fabiano Prado, né? Ele é muito legal, né? Ele pegou e mandou uma mensagem aqui pra mim falando assim, ó Falei com o Paulo Guedes aquele da propaganda do Burger King sobre economia o martelo foi batido em vez de eu comprar hambúrguer na rede eu vou utilizar a grana pra apoiar o canal eita olha lá, o Fabiano Prado diz que ao invés de ele ele vai fazer uma economia, olha aí todo mês ao invés de ele comprar o hambúrguer King ele contribui com o canal aí com a doação mensal ai que dó show de bola, Fabiano mas eu gostei aqui da brincadeira falando, ó falei com o Paulo Guedes aqui já bati o martelo não vou comprar o hambúrguer não mas vamos vamos apoiar o canal aí show de bola é isso aí vamos pra pra aula de hoje aí bem meus amigos aqui o Robson Pizol vindo pra mais um vídeo dando sequência a nossa nova série de vídeos falando um pouquinho sobre a nossa profissão da marcenaria dentro desse nosso curso online e gratuito através aqui da plataforma do YouTube dentro do nosso canal meus amigos no vídeo de hoje hoje nós vamos falar um pouquinho referente sobre as promoções sobre a evolução dentro da marcenaria como que uma pessoa se torna marceneiro lembrando que aqui estou falando de pessoas que entram trabalhar dentro de uma oficina dentro de uma marcenaria seja ela pequena média ou de grande porte que não tem conhecimento nenhum sobre o ramo da marcenaria então como que essa pessoa ela vai conseguir chegar a se tornar um marceneiro dentro de uma oficina principalmente assim nesse esquema de trabalhando como funcionário vamos falar assim né posteriormente nós vamos falar assim referente aos amigos que estão aí já se arriscando como robista tentando no faça você mesmo fazendo pequenos trabalhos às vezes em casa e tal né que é uma outra situação o vídeo de hoje é para poder falar como que a pessoa se torna se torna um marceneiro caso ela entre trabalhar dentro de uma oficina tá então neste caso a pessoa ela não vai entrar lá de fato como um marceneiro de cara né ela vai passar por um processo aonde ela vai através da sua dedicação né ela vai se aprimorando e com isso ela vai tendo novas funções dentro dessa oficina e para cada função que a pessoa trabalha que ela exerce dentro da oficina da marcenaria ela tem aí uma função específica como ela é conhecida pelo menos na grande parte dessas empresas tá é disso que a gente vai falar agora quais são então esses cargos entre aspas ou então como vou dizer essas funções mais conhecidas popularmente bom então ela primeiro seria o aprendiz de marcenaria né que é o ajudante geral aí ele sai de aprendiz de marceneiro ou ajudante geral ele vai passar para meio oficial de marcenaria aí depois ele vai para oficial de marcenaria aí ele vai para maquinista riscador marceneiro e quem sabe ele se torna um mestre marceneiro né seria na verdade um encarregado aí então o vídeo de hoje é para poder estar explicando um pouquinho sobre cada uma dessas funções tá para os amigos ir aprendendo o que cada um desses cargos é qual o trabalho que exerce dentro dessas oficinas aí tá então quando uma pessoa ela pega e manda um currículo para uma empresa né para um marceneiro para poder trabalhar na produção falando assim olha eu quero você não tem uma vaguinha de emprego aí não está precisando de ninguém né aí você vai lá vai fazer lá o seu a tua entrevista vão perguntar você já trabalhou com marcenaria vamos dizer que essa pessoa responda não eu nunca trabalhei com marcenaria né então beleza a gente tem uma como que vou dizer uma vaga para você poder entrar aí como ajudante geral e aí você vai aprendendo e conforme você for aprendendo a gente vai conversando normalmente é assim que acontece né ah Robson quanto tempo leva para uma pessoa que entra na marcenaria sem saber nada se tornar marceneiro no vídeo anterior eu já disse que não tem como determinar isso tem pessoas que é muito rápido dentro de um ano um ano e meio já tem essa capacidade de se tornar um marceneiro bem cru vamos dizer assim né assim um marceneiro bem novato né como tem pessoas que eu conheço que já estão oito anos dentro de marcenaria e ainda são meio oficial é até difícil chamar de oficial de marcenaria né ah Robson mas qual a diferença de um com o outro então é isso que nós vamos ver agora bom então vamos supor meus amigos que vocês tenham entrado lá para trabalhar dentro da marcenaria e vocês estão lá como ajudante geral tá em alguns lugares é mais bonito mais carinhoso principalmente para quem tem amor por essa nova essa nova arte né de trabalho né que é a marcenaria ser chamado como aprendiz de marceneiro né mas enfim o aprendiz de marceneiro ele é ajudante geral então eu fiz aqui uma colinha para não passar desapercebido nenhuma informação porque às vezes a minha cabeça falha eu posso acabar esquecendo então o que eu anotei aqui referente sobre o ajudante geral para quem inicia do zero nessa atividade é preciso ter paciência e muita atenção acompanhando sempre o marceneiro e o ajudando em pequenas tarefas seus principais deveres são manter as bancadas máquinas corretores de pó sempre limpos e organizados ou seja a parte mais difícil fica para os coitados não é a parte difícil é uma das partes mais importantes que tem dentro da oficina na minha opinião organização e limpeza a organização e limpeza ela proporciona uma qualidade de vida melhor no trabalho ela proporciona que as pessoas trabalham num local organizado o trabalho também vai sair mais limpo vai sair mais caprichado né a falta de organização e limpeza contribui muito para poder acontecer sérios acidentes dentro da marcenaria né então a pessoa passa ali em muitas marcenarias infelizmente você olha na frente da Serra Esquadrejadeira tem uma montanha de MDF cortado picado jogado né e as pessoas ficam andando por cima pisando por cima daquilo até uma hora que acontece um sério acidente e aí sim tomam vergonha na cara para poder deixar a marcenaria organizada e limpa né de quem é a culpa a culpa é do responsável da empresa da marcenaria que não cobra isso das pessoas porque ele tem total autonomia para poder cobrar isso ah Robson eu não sou funcionário de ninguém eu sou marceneiro lá e agora estou advogando para o dono da marcenaria sou marceneiro ganho por comissão enfim não importa meu amigo não importa é total responsabilidade de todos que estão lá dentro é zelar pelo bem estar e a segurança de todo mundo né então não pode ser pensamento pequeno então uma marcenaria que tenha ali a competência que tenha ali a capacidade que tenha ali condições para poder manter um ajudante a principal função de um ajudante geral dentro da oficina é manter tudo limpo e organizado tá ele vai deixar a marcenaria sempre organizada ele não precisa esperar que o marceneiro fale para ele poder ir lá limpar o coletor de pó encher o saco do coletor de pó não cabe mais pó o aspirador o coletor não está mais sugando a poeira lá não precisa pedir para ir lá a própria pessoa tem que ter essa noção né um ajudante ele já tem que mostrar a proatividade né ou seja ela tem que mostrar a determinação ela tem que se colocar ao trabalho à disposição ela tem que estar à frente das pessoas que estão acima né na questão de funções né lembrando que todos ali são tão importantes um quanto o outro para a marcenaria funcionar bem é importante que todas as partes desenvolvam o seu papel da melhor forma possível mas o ajudante geral ele não vai ficar só o dia inteiro varrendo marcenaria organizando as ferramentas né ele também vai ajudar vai ajudar como eu coloquei aqui ó ele vai ajudar lixando peças segurando peça para outra pessoa estar parafusando vai limpar as peças depois de pronta vai embalar elas preparar elas para o transporte né o ajudante geral é ele que na maioria das vezes cola a fita de borda né dá acabamento seja com a lima ou espátula é toda a questão do acabamento praticamente é o ajudante é a base do ajudante ele conseguir ele conseguir fazer um bom acabamento né com a fita de borda uma boa colagem com a lâmina com a fórmica né com a lixa né então tudo isso faz parte do do trabalho do do ajudante né então o marceneiro ele está ali trabalhando deixou um monte de ferramenta espalhada ali né o ajudante ele não tem que ficar bravo com o marceneiro porque o cara pô o cara é desorganizado não a cabeça do marceneiro é um um turbilhão de coisas pensando né ele não está ali para ele ficar lógico que o marceneiro tem que tentar ajudar tentar deixar as coisas mais organizadas possível mas o foco dele é outra coisa o foco dele está lá naquela parede em ângulo está naquele armário lá que tem que ser feito seguindo de repente uma parede fora de esquadro um acabamento em 45 graus uma dobradiça diferenciada uma corrediça com suporte invisível vamos dizer uma corrediça invisível a cabeça do marceneiro está em outro lugar então o ajudante tem que entender isso ele tem que ajudar desculpa nas outras cargas eu não vou falar tanto como eu estou falando aqui do ajudante por quê? porque a maioria das pessoas que a gente vê entrando dentro da marcenaria falta muita proatividade o aprendiz em marceneiro o ajudante para ele poder se dar bem ele tem que mostrar essa proatividade ele tem que lembrar que a observação é o maior dos aprendizados então o bom ajudante a gente percebe se o cara ele tem feeling para a profissão se é um cara que vale investir é quando você percebe o que? que o cara não fica parado no sentido não de estar parado sem fazer nada mas parado com a mente por quê? porque o bom ajudante ele está acompanhando o marceneiro em todo instante ele está observando então ele tenta antecipar o que o marceneiro vai fazer depois de um mês dois meses o ajudante trabalhando com o marceneiro ele já consegue entender agora agora ele vai agora ele vai parafusar o marceneiro não precisa nem pedir ele já corre lá pega a furadeira a parafusadeira o escariador o parafuso que vai usar na medida né então ele está ali parado ali ele viu que está a dente o marceneiro ele está ali passando o dedo no topo ali daquelas duas peças ele já pode vai lixar não, eu vou lixar então ele já corre lá já pega a lixadeira ou seja o bom ajudante ele tenta antecipar o passo daquele que ele está servindo né eu sempre fui uma boa ajudante então a Celei sempre foi uma das melhores ajudantes que eu já tive que eu já tive isso é verdade mesmo um bom ajudante é isso mesmo ele antecipa antes de você pedir a pessoa já está lá com aquilo que você precisa na mão né e aí você olha para aquela pessoa e fala assim olha interessante está com visão está com força de vontade está com força de vontade está tendo visão ah o marceneiro está ali parado na bancada ali estudando o projeto não tem o que fazer o que o ajudante está fazendo ele não está parado ele está arrumando as ferramentas no lugar adequado ele está ali rolando o cabo da extensão está varrendo está limpando a serra esquadrejadeira está limpando o coletor de pó quando você olha o cara está ali trabalhando ele não está parado só fica parado dentro da marcenaria quando o cara é vagabundo entendeu é verdade a serra esquadrejade falou que eu peguei pesado não eu posso falar isso com propriedade posso falar com propriedade o bom ajudante ele não fica parado ele está ali trabalhando ah viu não tem o que fazer toda a marcenaria tem aquele pacotinho de um monte de parafuso prego que na correria do dia a dia acaba misturando um com o outro e aí para não se perder fica lá então não tem o que fazer o cara ele começa a separar parafuso não sei o que não sei o que porque ele está visando o lucro da empresa aí o pessoal fica feliz o dono da marcenaria fica feliz o marceneiro fica feliz o cara começa a investir porque fala isso daí vale a pena olha vem aqui faz esse negocinho faz aquele outro porque sabe que o cara tem competência para isso se for subir vontade olha de todos os ofícios aqui todos eles tem que mostrar muito trabalho mas para quem entra de fato dentro da marcenaria quando a gente é um ajudante geral é onde que muitas vezes a gente começa é onde a gente dá aquela peneirada para ver se de fato o cara ele está querendo respirar a marcenaria ou não se ele está ali só por causa do salário porque ele tem conta para pagar ou se é um cara que ele está ali porque ele tem uma visão de tipo assim olha eu estou aqui na verdade para me aprender eu quero trabalhar com isso eu quero ser marceneiro entendeu então é isso aí bom depois do ajudante de marceneiro que é o aprendiz em marcenaria nossa o cara então ele foi ali um bom um bom ajudante o cara ele tem proatividade o cara ele tem visão o marceneiro ele percebe isso então ele vai começar a delegar o que ele vai começar a delegar mais serviço ele vai começar a delegar mais tarefas para aquele ajudante que está se destacando se é uma empresa que tem dois três ajudantes o marceneiro ele está atento para ver quem de fato está demonstrando interesse ah se tem outro que está ali que fica ali sonhando pensando na morte da bezerra o marceneiro não vai vestir naquele ah deixa aquele um lá vai morrer varrendo o chão da marcenaria ele está preocupado só de chegar dia 20 dia 5 para poder receber você entendeu o outro não então se o marceneiro ganhou que aquele cara ali ele tem comprometimento ele tem algo a mais ele está demonstrando interesse ele está querendo pegar nas ferramentas para poder não só te servir mas de repente até regular alguma coisinha parafusar alguma coisinha o marceneiro vai investir então ele vai se tornar o meio oficial o que faz o meio oficial de marcenaria é o cara que está acima um pouquinho do ajudante em geral então dentro de alguns meses já tendo dominado o serviço de aprendiz né o serviço de aprendiz lá colar as fitas de borda dar acabamento lixar o ajudante passará para o meio oficial e acumulará mais tarefas esses novos deveres a serem adicionados à sua rotina serão por necessidade de ambos tanto para ajudar a agilizar o serviço do marceneiro como para o meio oficial aprender a base do ofício da marcenaria como por exemplo aprender a instalar corrediça dobradiça pistão pneumático e aramados né nesta etapa o manuseio de algumas ferramentas mais leves né são ferramentas elétricas como furadeiras de bancada parafusadeiras serro tico-tico lixadeiras coladeira de borda né serão administrados ao uso com isso o meio oficial sentirá necessidade de possuir a sua própria caixa de ferramenta adquirindo a princípio o básico das ferramentas que são ela trena lápis esquadro estilete lima martelo alicate riscador de fórbica formão sargento chave de fenda chave philips alicate e por aí vai a sua própria espátula então nenhuma marcenaria pelo menos não as que eu passei você nunca vai entrar lá e o dono da marcenaria a não ser que você seja lá um contratado mensal lá e o cara te dê ali as ferramentas para você usar lá e deixar lá você usa a ferramenta da marcenaria é raro mas normalmente quando a pessoa ela está se empenhando a poder trabalhar a aprender você torna um meio oficial ela sente a necessidade de ter as próprias ferramentas dela não, essa ferramenta é minha não é da marcenaria eu uso ela aqui na marcenaria mas a ferramenta é minha então aos pouquinhos a própria pessoa vai querer comprar sua furadeira sua parafusadeira o seu alicate o seu martelo né sua chave de fenda o seu sargento né é dele né por quê? porque ele está já querendo trabalhar e muitas vezes ele não vai ficar pegando a ferramenta do marceneiro né para poder às vezes o marceneiro lá vai ficar sem a parafusadeira então ele acaba sentindo a necessidade então o meio oficial o que ele vai aprender a fazer já de cara depois que ele aprende toda a questão de dar acabamento nas peças fita de borda enfim ele vai ele vai começar a aprender a instalar as dobradiças corrediças pistão pneumático a regular as portas ele vai aprender também a montar uma gaveta uma gaveta que já esteja toda cortada com o canal aberto né já toda pronta de fato só ele chegar lá e montar a gavetinha ou seja ele já começa a agilizar o lado do marceneiro entendeu só que ele faz isso tudo e continua desenvolvendo o trabalho do ajudante também da marcelaria que é a colagem da fila de borda que é lixar a peça então na verdade só aumentou o trabalho para ele não é que ele passa por um cargo aquilo dali já é para para o ajudante não é para mim não sempre pense assim conforme vocês subirem de função tudo aquilo que competia as funções anteriores segue junto com vocês tá até o momento que você chegar como marceneiro a hora que você chegar como marceneiro o seu pensamento já tem que ser outro e quem está abaixo do marceneiro todo mundo tem que continuar cuidando da organização da limpeza não que o marceneiro não tenha que se preocupar com isso ele tem tanto é que ele cobra isso dos outros mas a cabeça dele tá focado em outra coisa né bom então você já se tornou aí o meio oficial já já comprou suas ferramentinhas você mesmo já consegue fazer algo a mais já tá dando aí até um certo tá sendo vantajoso para a empresa ter você lá porque você já tá montando gaveta que já tá cortada instalando uma gaveta lá com a corrediça colocando dobradiça nas portas colocando um puxadorzinho que é tipo de dois furos tá lá instalando ou seja já tá de fato colocando a mão na massa não só ajudando mas adiantando o lado do marceneiro então quando o marceneiro percebe que esse cara olha o cara ali ele tem visão olha ele vai ali ele tem tá mostrando potividade o cara ali ele tem futuro então ele vai começar a delegar funções que cabem a título de um oficial de marcenaria aí começa a ficar gostoso trabalhar dentro da marcenaria porque quando você é um oficial de marcenaria e talvez quando você se torna oficial é quando você vai ficar até mais tempo como oficial antes de você dar o próximo passo porque a base de ser marceneiro tá aí quando você atinge o cargo aí de oficial de marcenaria quando o profissional já estiver dominando as funções de meio oficial ele é promovido a parte complicada da formação pois é nesta fase que ele de fato aprenderá a base do ofício do marceneiro ele aprenderá a confecção dos móveis suas diretrizes a parte estrutural como solucionar problemas regulagens portas frentes de gaveta em paralelo tudo isso este profissional também precisa se qualificar para realizar as montagens dos móveis na casa dos clientes aprender a realizar os mais diversos tipos de acabamento e fabricação mas sempre com o apoio do marceneiro e o responsável se houver nesta marcenaria algum outro membro que seja de menor qualificação do que a dele como por exemplo um aprendiz ou um meio oficial o oficial de marcenaria deixa de realizar muitas funções que um meio oficial ou um ajudante realizar para que ele possa focar o seu tempo integralmente no aprendizado da marcenaria ou seja aquilo que eu digo continua fazendo os outros serviços desde que não tenha trabalho para que o oficial exerça ali a sua função que é o que praticamente montar todo o trabalho que o marceneiro faz e colocar a mão na massa que é fabricar os móveis fabricar um gabinete instalar as gavetas de fato é o oficial de marcenaria que vai fazer é o oficial de marcenaria ele pode ir para a montagem muitas vezes sem o marceneiro para poder instalar o gabinete só que o que acontece sempre sempre em contato com o responsável ou o marceneiro se o marceneiro sentir confiança o meio oficial já foi ali em várias montagens junto com o marceneiro o marceneiro vai falando faz assim assim assado ele vai ensinando é um aprendizado aí chega no outro com o marceneiro junto ele vai falar olha instale aí eu vou ver ele vai acompanhar daqui uns dias um gabinetinho simples de cozinha reto ele vai falar olha você pode ir lá instalar mesmo sendo um oficial de marceneiro se ele tiver qualquer problema ele liga para o marceneiro ou para o responsável e o pessoal vai para lá para dar o suporte mas o oficial de marceneiria praticamente exerce a função do marceneiro de botar a mão na massa em quase todos os aspectos da questão da fabricação veja bem não de elaboração de plano de cortes não cortar não é nada disso né então essa é a função do oficial trabalhar colocando a mão na massa fabricando de fato os móveis só que só que tem um porém ele pode ir para a obra ele pode instalar só que ele não põe a mão em maquinário tipo máquina estacionária ainda não o que é máquina estacionária? uma serra escadrejadeira uma tupia de bancada uma plana de fato sem ter um responsável junto não aquela serrinha ali uma meia escadrinha até pode ser máquinas elétricas pequenas sim mas máquina estacionária não pelo menos foi isso que eu aprendi né e dentro das marcenarias que nós trabalhávamos não 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 se pode por quê? porque depois que o meio depois que o oficial de marcenaria já está dominando toda a parte da fabricação ele já vai para a obra ele já sabe instalar as gavetas já sabe regular as portas já sabe pegar os pepinos na obra e resolver na parte da montagem né aí sim o marceneiro responsável o dono da marcenaria vai ver olha esse cara é responsável esse cara aí ele ele manja ele vale a pena investir vamos dar mais um voto de confiança para ele aí essa pessoa ela passa a ser depois de um oficial de marcenaria a ser o quê? um maquinista de marcenaria e existe essa função se os amigos entrarem aí no Google jogarem aí procurando empregos maquinista de marcenaria os amigos vão ver que existe em muitos registros não vem exatamente como maquinista mas operador de máquinas de marcenaria mas é o maquinista então o maquinista assim o que eu escrevi aqui está escrito assim assim que o marceneiro responsável julga que o oficial está preparado para tal responsabilidade no manuseio de tupia de bancada desengrossadeira desempenadeira em cortes de chapas em serras esquadrejadeiras ou em seccionadoras o marceneiro acompanhando o candidato a maquinista em seus trabalhos até que o mesmo domine a operação de qualquer máquina descrito acima qualquer máquina que seja estacionária máquina que tem um grande poder de destruição em caso de acidente então o marceneiro ele acompanha até sentir segurança o manuseio dessas máquinas está entre as mais perigosas e com mais alto índice de acidentes dentro da marcenaria o maquinista é quem pega a relação das peças necessárias para a fabricação do móvel e as corta de acordo com o plano de corte e que busca minimizar as peças minimizar as percas de peças ou percas de material e obter o melhor aproveitamento da chapa para desenvolver tarefas aqui eu estava falando de IPIs vai ficar para outro vídeo então o maquinista de fato é o que? ele vai receber na mão dele é... o plano de corte com a relação das peças então ele vai pegar a chapa inteira ele que vai cortar ele que vai por exemplo se é uma que tem trabalho com madeira maciça ele pode operar a estupia uma máquina de desengrosso né enfim é uma grande responsabilidade quando um marceneiro ou responsável da marcenaria permite que uma pessoa de fato tenha contato com uma máquina estacionária é sinal que você está sendo digno de toda a confiança dessa pessoa responsável a maioria dos acidentes mais sérios da marcenaria acontecem usando esse tipo de máquina então a pessoa ali está lhe dando um voto de confiança gigantesco gigantesco né então é importante que a pessoa que opera essas máquinas corresponda a essa confiança usando adequadamente os EPIs sempre trabalhando da forma mais segura possível demonstrando responsabilidade naquilo que está fazendo então tendo cuidado com a segurança de outras pessoas que estão ali se preocupando com a segurança do ajudante que muitas vezes está ali segurando na hora do corte né então ele precisa demonstrar isso então ele continua também exercendo a função do oficial de marcenaria só que ele é um oficial que ele só não vai montar mais as caixas mas ele pode ir lá ele mesmo cortar pegar a chapa e cortar então veja bem ele já tem a capacidade para fazer vários e vários trabalhos um criado uma cômoda um gabinete todos os trabalhos simples ele ainda não é marceneiro e ele fabrica todas essas peças aí né ah é óbvio isso é mais injusto eu queria ganhar como marceneiro pô eu já estou fabricando um gabinete eu já estou já fazendo criado cômoda um guarda roupa né e estou ganhando como oficial ou operador de máquina calma que a responsabilidade do marceneiro vai muito além disso né falar que a pessoa é marceneiro falar por falar é muito simples agora de fato ser um marceneiro a pessoa precisa ter bagagem para isso né bom e depois que você já se tornou então um maquinista ou um operador de máquina já domina com segurança esses cortes a operação dessas máquinas estacionárias o que que acontece depois ah então depois já é marceneiro não existe uma uma função que eu acho que não existe ela é questão de registro mas dentro da marcenaria a gente tem essa função que a gente pode falar o que a pessoa está fazendo ali que é o que o riscador né então a gente tem o maquinista e o riscador o que é o riscador o riscador é a última fase que a pessoa tem que aprender tem que dominar antes dela se tornar um marceneiro o que é o riscador o riscador é aquela pessoa é a transição do oficial de marcenaria que já é um maquinista né um operador de máquina pra se tornar um marceneiro é essa é essa acabei de falar a palavra aí é essa mudança esqueci o nome acabei de falar a palavra alguns segundos atrás esqueci então essa transição de oficial pro marceneiro tem o riscador o que é o riscador lógico que você não vai se tornar um riscador sozinho você vai acompanhar o marceneiro pra você poder entender o riscador é aquele que ele vai pegar o projeto na mão por exemplo vou fazer esse guarda roupa o guarda roupa tem lá 3 metros de largura 2,50 de altura dividido em 4 partes 4 cortes de correr então é o que o marceneiro faz relação das peças vai poder fazer todo o projeto ali vão tirar cada pecinha olha a base vai medir 60 por 2 não sei o que duas laterais não sei o que não sei o que lá o fiango vai determinar qual vai ser a parte estrutural do móvel essa peça vai encaixar aqui aquela outra vai ser ali essa peça pode ser de 15 aquela peça ali pode ser de 18 então aprendendo a fazer isso a dominar ou seja jogar o projeto na mão da pessoa e ela dominar fazer a relação das peças montar a parte estrutural o que é montar a parte estrutural é eu dizer como que eu vou fabricar essa peça por exemplo com um aparador então um aparador tem 2,50 metros de vão livre como que eu vou fazer para que esse aparador ele não empene imagina um aparador em formato de U então tenho que montar a parte estrutural então eu vou fazer ali a relação das peças e vou me preocupar com a parte estrutural como que eu vou fazer isso então o riscador é exatamente isso é praticamente se tornar o marceneiro é onde a pessoa domina pegar ali o desenho o projeto e colocar no papel e determinar daí olha aí nós vamos fazer o plano de corte então tem que cortar a chapa dessa forma dessa forma para poder ter o melhor aproveitamento aí ele vai pegar isso e vai passar para o maquinista a preocupação do riscador já não está mais naquele processo todo que os ajudantes fazem lixar colar fita de borda dobradiça corrediça se preocupar com a limpeza o riscador ele tem que estar ali focado praticamente igual ao marceneiro a responsabilidade é dele ele está ali montando a parte estrutural né ele está praticamente fazendo toda a engenharia daquele projeto né aí depois de um bom tempo ele trabalhando como maquinista como riscador né ele mesmo já opera as máquinas ele mesmo já já faz o plano de corte ele mesmo monta ele mesmo fabrica qualquer processo que você jogar na mão dele ele não vai ter dificuldade quando o marceneiro notar isso olha durante todo esse processo da fabricação qualquer parte do processo que jogar na mão dele ele já domina ele não tem dificuldade seja mexer com lâmina difórmica folha natural fazer uma peça oval enfim ele domina pode não dominar 100% mas ele tem o conhecimento e a capacidade para poder fazer aquilo nem que ele precise de um respaldo né aí sim ele vai dizer olha meu amigo você é um marceneiro aí sim ele se passa a se tornar um marceneiro quando ele domina todas as partes do processo da confecção quando eu falo domino não estou querendo dizer que a pessoa se torna um doutor perito naquilo né porque a gente sofre ainda por exemplo eu se eu pego uma peça para fazer em oval com um compensado flexível eu teria muita dificuldade foge muito da minha rotina eu não faço muito isso mas eu tenho o que noção de como se faz se eu precisar fazer eu faço vou ter dificuldade vou ter dificuldade mas eu conseguiria fazer né então capacita o que a pessoa ser o marceneiro né e ali meus amigos vocês vão trabalhar como marceneiro o marceneiro ele já tem toda essa competência de saber todo o processo da fabricação e de cuidar de todo o processo se preocupar se o trabalho está sendo bem feito para aqueles que tem funções que estão abaixo deles na questão de desenvolver as funções né veja bem porque o marceneiro não é nada mais do que um ajudante geral os dois tem a a mesma importância dentro do projeto é que cada um tem uma função diferente a função do marceneiro é se preocupar se aqueles outros que tem as outras funções abaixo dele estão tendo competência e fazendo de forma adequada então o marceneiro ele está ali preocupado se aquilo que está sendo feito está sendo feito da forma correta né então para que chegar lá na obra no cliente o projeto saia da melhor forma possível o marceneiro além dele cuidar de gerir né da gestão da toda a equipe ele também muitas vezes ele precisa também colocar a mão na massa né porque falando dessa forma dá a impressão de que se tornou marceneiro aí é mais é administrar né cuidar mas não aí ao se tornar marceneiro todo o projeto toda a fabricação na verdade cai toda essa responsabilidade em cima do trabalho do marceneiro é lógico que se o marceneiro ele tiver uma equipe para ele poder delegar os trabalhos né ele vai delegar os trabalhos né ele vai cuidar das coisas que competem ele questão de coisas mais importantes coisas que precisam de fato de mais atenção um acabamento diferenciado instalação de algum aramado diferenciado né coisas do tipo mas meus amigos na grande maioria das vezes a maioria das marcenarias não vou falar porcentagem mas na grande parte delas é o marceneiro o ajudante então todo esse processo que os amigos viram referente as outras funções na grande maioria das vezes quem exerce todas essas funções é o marceneiro na grande parte é o marceneiro que encola fita de borda é o marceneiro que dá acabamento é o marceneiro que monta as caixas estala as portas estala as gavetas e corrediças faz os acabamentos vai para a obra prepara as peças para o transporte tudo isso com a ajuda de um ajudante que aos poucos vai sim ganhando experiência e acumulando as outras funções mas o marceneiro no modo geral ele trabalha o dia todo exercendo cada uma dessas funções do qual os amigos viram até aqui então é bacana a gente ver que é interessante a gente poder ter falado sobre o que cada função faz até porque a gente começa a entender agora principalmente agora nas pequenas marcenarias quando a gente vê um marceneiro trabalhando ali de repente quando ele está cortando aqueles amigos que assistirem o vídeo agora já vão saber olha ele está ali trabalhando na função de maquinista ou quando vê um marceneiro parado na bancada calculando projetando estudando a parte estrutural ao observar aquilo os amigos já vão pensar olha ele está fazendo a função do riscador quando os amigos vêem o marceneiro montando as gavetas caixas instalando as portas os amigos vão pensar olha lá está fazendo o trabalho de um oficial de marcenaria quando eles vêem o marceneiro trabalhando ali colando fita de borda dando acabamento já vai pensar o trabalho de meio oficial quando vê o marceneiro organizando as ferramentas limpando tudo deixando tudo da forma adequada está fazendo o trabalho de um ajudante então é importante meus amigos a gente saber o que cada função faz para que a gente possa de fato entender e passar a ter mais respeito respeito não que exista falta de respeito mas passar a ter esse respeito pelo profissional que é um marceneiro saber que uma pessoa principalmente um bom marceneiro quando ele se identifica olha eu sou marceneiro saber de todas essas fases que de repente uma pessoa um profissional teve que passar ao longo da vida ou durante um tempo para ele poder se tornar um marceneiro e isso é muito bacana agora vamos passar então para a parte que talvez seja a ambição de algumas pessoas seria se tornar um mestre marceneiro depois que o marceneiro ele já tem uma boa experiência uma boa caminhada já tem anos ali de caminhada e se ele continua dentro de uma empresa e ele demonstrar um bom trabalho responsabilidade para com todos se for uma pessoa bondosa uma pessoa que gosta de cuidar da equipe de administrar dessa gestão ele pode ser promovido a encarregado dentro da marcenaria se ele for promovido a carregado encarregado ele vai se tornar então um mestre marceneiro dentro daquela oficina então geralmente o mestre marceneiro é o marceneiro que ele é o responsável pela equipe e que tem uma boa bagagem para poder fazer essa gestão dentro da marcenaria também tem o mestre marceneiro que é aquele que ganha o título por reconhecimento dos outros membros ou das pessoas que ali o conhecem tem pessoas que se tornam encarregados que são que faz a gestão de toda a equipe dentro da marcenaria mas ela não conhece nada não domina nada ela só é o encarregado dali só sabe cobrar e só sabe muitas vezes se preocupar com as coisas dos outros e não tem nada a acrescentar isso daí não é um mestre marceneiro isso daí é só um encarregado e a gente tem que ter paciência com essa pessoa que está lá porque colocaram ela lá agora se é um marceneiro que o cara é bondoso humilde gosta de ajudar se preocupa com a equipe sempre que ele vê alguém que tem dificuldade ele vai lá e ajuda aí ele se torna um mestre marceneiro muitas vezes sem ser encarregado ele se torna um mestre marceneiro por questão de reconhecimento das pessoas que estão à volta dele e um mestre marceneiro ele pode ser mestre não só dentro da marcinaria onde ele administra o mestre marceneiro ele pode qualquer profissional marceneiro ele pode ter esse título de mestre quando outras pessoas o reconhecem como um mestre em que sentido é uma boa pessoa uma pessoa que gosta de passar o conhecimento adiante que está sempre disposta a ajudar que ele se preocupa faz as coisas porque gosta porque ama então as pessoas reconhecem e dão se título a ela porém o mestre marceneiro ele nunca vai se autodenominar chegando num lugar falando olha eu sou mestre marceneiro porque seria ridículo uma falta de humildade gigantesca se alguém assim fizesse se alguém se apresentasse para mim falando assim olha eu sou mestre marceneiro eu na mesma hora dentro de mim pode ser que eu não falava mas para mim a pessoa já perderia esse título que talvez eu mesmo poderia dar a ela com um reconhecimento meu chamar ela de mestre assim como vários e vários amigos que eu tenho através do nosso grupo de marceneiro que pela forma que eles ajudam os outros ensinam explicam eu vejo que são mestres e eu mesmo os chamo por exemplo mestre vladimir vladimir christophe mestre rodrigo rodrigues lá de agirita mestre rodrigo lá no rio de janeiro agora só ficar falando aí são um número mestre carlos em sorocaba enfim existem muitos amigos mestres que tem ali o reconhecimento título de mestre por quê? porque outras pessoas o reconhecem como mestre é importante a gente demonstrar sempre esse reconhecimento as pessoas do modo geral tá bom meus amigos? então no vídeo de hoje eu passei aqui pra poder falar um pouquinho de cada função que existe dentro de uma de uma marcenaria quando a pessoa entra como um funcionário né? ô Robson mas e no meu caso que eu sou robista como é que funciona como é que é né? no próximo vídeo nós vamos conversar um pouquinho justamente de como é que se torna um marceneiro trabalhando como um robista tá? e nós vamos falar também no próximo vídeo um pouquinho de como é que funciona a rotina dentro da marcenaria ah! tô pensando então o trabalho aqui como robista tô pensando fazer do meu hobby a minha profissão então como que funciona a rotina de dentro de uma marcenaria mesmo sendo uma marcenaria de um homem só aonde a própria pessoa ali ela é o ajudante o oficial o meio oficial o próprio marceneiro né? então como é que funciona essa rotina? como é que se torna um marceneiro? é isso que nós vamos ver então na nossa terceira aula tá bom meus amigos? então forte abraço pra todo mundo vamos que vamos e até o próximo vídeo aí meu grande abraço a todos os amigos em especial os amigos que contribuem com a gente através da plataforma do Apoia-se tá bom? vamos que vamos deixar um abraço pro nosso amigo Fabiano Frado então Fabiano Frado lá de Brasília que eu achei engraçado comecei o vídeo falando dele e do nosso mais novo amigo inscrito do canal que é o Carlos Bittencourt forte abraço vamos lá e do nosso Obrigado.